Nossa Senhora Rainha dos Anjos Santo e abençoado dia a todos do canal Sob a intercessão de Nossa Senhora dos Anjos Você conhece essa devoção? Primeiramente, Nossa Senhora possui muitos títulos Pelos quais fiéis do mundo inteiro expressam seu amor e devoção à Santa Mãe de Deus E dentre eles está o título de Nossa Senhora dos Anjos Que traz uma história reveladora, além de bela e especial Os relatos dessa história culminaram em devoções no mundo todo Tornando a Virgem Maria ainda mais amada e venerada pelo povo de Deus Ó Maria, Rainha dos Anjos, defendei-nos em todas as ocasiões de perigo da alma e do corpo Então, que tal conhecer mais sobre essa devoção? Vamos conhecer a história e a oração? A história de Nossa Senhora dos Anjos iniciou-se no ano de 352 Após quatro peregrinos vindos de Jerusalém Construírem uma igreja para venerar uma relíquia do túmulo da Santíssima Virgem A igreja era dedicada a Maria que foi assunta ao céu pelos anjos Dedicação esta que derivou o título de Nossa Senhora dos Anjos Séculos depois, no ano de 1216, São Francisco de Assis estava em oração na Capela da Porciúncula Na cidade de Assis, na Itália, quando foi surpreendido por uma belíssima visão O Santo em seus relatos conta que viu Jesus revestido de luz sobre o altar E Nossa Senhora à sua direita cercada por muitos anjos A visão foi tão significativa que tempos depois, ao redor da Capela da Porciúncula A mesma que foi reconstruída após o célebre pedido de Jesus a São Francisco Vai e reconstrói a minha igreja Construiu-se a grande basílica que temos até hoje A Basílica Santa Maria dos Anjos Essa visão foi responsável em gerar para toda a igreja uma linda devoção à Nossa Senhora Tanto é que na Costa Rica, no ano de 1615, em uma aparição da Virgem Maria na cidade de Cartago Atribuiu-se à Virgem Maria o nome de Nossa Senhora dos Anjos Devido a sua aparição ter ocorrido no dia 2 de agosto Dia em que ocorreu a visão de São Francisco Enfim, esse é um dos muitos belos títulos dedicados à Nossa Senhora Que é celebrada na igreja com amor No dia 13 de janeiro de 1864 O bem-aventurado Padre Luiz Eduardo Sestaque Teve repentinamente uma visão divina Ele relata que viu demônios por toda a terra causando uma imensa confusão Simultaneamente ele teve uma visão da Virgem Maria Nossa Senhora lhe revelou que de fato O poder dos demônios fora desencadeados em todo o mundo E que mais do que nunca era necessário pedir a intercessão à Rainha dos Anjos Ainda mais rogando a ela que enviasse as legiões dos santos anjos Para combater e derrotar os poderes do inferno Minha mãe, disse o padre Vós sois tão bondosa Por que então não enviais por vós mesma estes anjos Sem que ninguém vos peça? Não, respondeu a Santíssima Virgem A oração é uma condição estabelecida pelo próprio Deus Para obter esta graça Então, Mãe Santíssima, disse o sacerdote Ensina-me como quereis que se vos peça Foi nesse momento, no dia 13 de janeiro de 1864 Que o bem-aventurado Luiz Eduardo Sestaque Recebeu a oração Augusta Rainha dos Céus Meu primeiro dever, disse ele Era apresentar esta oração ao Monsenhor Lacroche Bispo de Bayonne Que se dispôs a aprová-la Cumprido este dever Fiz imprimir 500 mil cópias E providencei que fossem distribuídas em todos os lugares Não devemos esquecer Que da primeira vez que as imprimimos A máquina impressora chegou a quebrar duas vezes Antes de mais nada O título de Nossa Senhora Rainha dos Anjos Tem origens franciscanas A ordem é quem administra ainda A Basílica de Santa Maria dos Anjos Situada em Assis, na Itália Nessa Basílica fica a Capela da Porciúncula Onde São Francisco faleceu Aí é considerado o lugar onde foi fundada a Ordem Franciscana Assim conta a tradição que dentro da Basílica Quando ainda era a Capela de Porciúncula Quando os fiéis se reuniam para rezar Eles podiam ouvir o coro dos anjos Por este motivo a Capela tornou-se Basílica E foi chamada de Nossa Senhora dos Anjos E você também pode rezar esta mesma oração E pedir que a Virgem Maria reine em toda a terra Juntamente com os anjos do céu Nossa Senhora Rainha dos Anjos Rougai por nós Esta oração foi indulgenciada pelo Papa São Pio X No dia 8 de julho de 1908 Assim recomenda-se que a decore e seja recitada de cor Com muita fé Oremos a oração a Nossa Senhora Rainha dos Anjos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Augusta Rainha dos Céus Soberana Mestra dos Anjos Vós que desde o princípio recebeste de Deus O poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás Nós volopedimos humildemente Enviai vossas legiões celestes para que sob vossas ordens E por vosso poder elas persigam os demônios Combatendo-os por toda parte Reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura Vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança Ó Mãe Divina Enviai os santos anjos para nos defenderem E repelir para longe de nós o cruel inimigo Santos anjos e arcanjos Defendei-nos e guardai-nos Amém Dessa maneira O conhecimento desta devoção à Nossa Senhora dos Anjos De como surgiu e de como vivê-la Traz muito significado para a nossa caminhada e vida cristã Pois manifesta a importância que a vossa igreja Remete a Maria Virgem e Mãe Então caminhemos com confiança ao encontro desta Nossa Mãe Certos de que tudo que foi atestado pela igreja é digno de fé Bem como reconhecendo através da devoção à Nossa Senhora dos Anjos Ao mesmo tempo Maria como Virgem e Mãe Então amparados pelo amor e proteção da Mãe Não deixemos de confiar na intercessão fiel Daquela que é a Rainha dos Anjos E também Rainha de nossas vidas Amém Nossa Senhora dos Anjos Rainha dos Anjos Rougai por nós Amém